Oi pessoal, eu estou aqui com a Manu. Oi Manu! Oiê! Hoje na nossa oficina de brinquedos de materiais reciclados, eu vou ensinar vocês a fazer um cachorrinho com rolinho de papel higiênico. Manu, como vai chamar o seu cachorrinho? Rolinho! Bem original. Então, vamos aos materiais? Vocês vão precisar de um colinho de papel higiênico, palitinhos, se vocês não tiverem palitos de sorvete, pode ser um palitinho de dente, tinta guache, tesoura, lembrando, uma tesoura sem conta, se não tiver, peça ajuda para o papai ou para a mamãe, um pincel, uma caneta e um pedacinho de papelão ou papel para você fazer o molde do nosso cachorrinho. Cola quente, lembrando também, peça ajuda para o papai ou para a mamãe. Vamos ao preparo? Pessoal, no papelão, vocês vão pegar a caneta e vai desenhar o molde. Aqui eu fiz três bolinhas, que são duas para vocês tamparem o fundo do rolinho e uma para o rostinho. Tem as orelhinhas e o rabinho. Após feito, vocês irão recortar. As minhas bolinhas eu já deixei aqui recortadinhas prontinhas. Feito isso, vocês vão pegar o rolinho, vão colar as duas bolinhas, uma na frente e outra atrás, pedindo ajuda para o papai e para a mamãe e irão pintar com a tinta. Podem usar a criatividade de vocês, deixando colorido no branquinho. Aqui eu fiz ela no branquinho, mas aí fica a gosto de vocês. Fazendo isso, a gente vai começar a colar. Vamos colar o rostinho aqui na parte de cima. Vamos colar as orelhinhas. Se vocês quiserem, pode colocar uma para cima ou as duas para baixo. Colocar uma para cima e uma para baixo vai ficar bem legal. E o rabinho a gente coloca bem aqui. O palitinho, o meu palitinho eu peguei e eu cortei. Meus dois palitinhos eu transformei em quatro patinhas. Vocês vão pegar a cola quente, vão colar uma aqui, a outra aqui do ladinho, uma aqui atrás e a outra bem do ladinho. Fazendo isso, o seu cachorrinho irá ficar assim. O meu eu já deixei pronto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que participaram nas nossas oficinas de brinquedos de materiais recicláveis. Tchau, pessoal! Até a próxima!